E aí pessoal, bora resolver mais uma questão feita pela Vunesp agora em 2017. Essa tabelinha faz parte da questão, e aí pra adiantar e pra que eu não precisasse escrever durante a questão, eu já deixei aqui pra vocês, vocês viram aí eu fazendo. Essa questão tá aqui na descrição desse vídeo, segundo o blog do Matemática. Não deixe de se inscrever aqui no canal pra que você não perca nenhuma questão. Agora a questão eu vou deixar na tela, você pausa o vídeo, tenta resolver, depois você vê a resolução. A questão de média, vamos lá. E aí, conseguiu resolver essa questão? Então vamos ler a questão, né, que são duas questões que envolvem essa tabela. A primeira delas é a seguinte. A tabela apresenta o número de acerto dos 600 candidatos que realizaram a prova da segunda fase de um concurso que continha cinco questões de múltipla escolha. Então tinha cinco questões de múltipla escolha, aqui é o número de acerto. Então ele fala que tem um total de 600 candidatos. E aí ele pede, a média de acertos por prova foi de? Simples, uma pergunta rápida. Então como é que a gente calcula a média de acertos? A gente quer saber a média desses caras aqui. A gente tem que perceber que 204 candidatos acertaram cinco, tiveram cinco acertos. 132, quatro acertos. Ou seja, vai influenciar esse número de candidatos no número de acertos. Isso aí, na matemática, chama-se média ponderada. E ele disse a média. A gente nunca sabe qual é a média simples e a média ponderada. A média ponderada é a média que tem peso, entre aspas. Peso seria a quantidade de candidatos aqui. E a gente está de olho no número de acertos. Então vamos fazer assim, a média vai ser, passar um traço grande aqui que a gente vai fazer algumas contas. Quantos candidatos acertaram, tiveram cinco acertos? 204. Então 204 vezes 5, mais 132 candidatos que acertaram quatro questões. 96 candidatos que acertaram três, mais 78 que acertaram dois, mais 66 que acertaram um, mais 24 que não acertaram. E aí você pode até falar, ah, nem coloquei isso. Tudo bem, mas é para você entender que você precisaria multiplicar o número de candidatos pelo número de acertos. E aí vai ter. E ele disse qual que era o total de candidatos? 600. Está aqui. Agora é só fazer essa continha que já faz sair a média. Então vamos fazer aí. 204 vezes 5, 1020. 132 vezes 4, 528. Mais 96 vezes 3, 288. Mais 78 vezes 2, 156. Mais 66 vezes 1, 66. Mais 24 vezes 0. Só vou colocar aqui por ilustração. Continuando. 1020 mais 528. 1, 548 mais 288 mais 156, 444 mais 66. Eu estou fazendo essa conta aqui em cima, tá? Independentemente de como você fizer, tem que dar o mesmo resultado. Dividido por 600. Média. 1, 548 mais 444, 1,992 mais 66, dividido por 600. Fazendo essa conta aqui, 1,992 mais 66 vai dar 2,058, dividido por 600. Agora, não tem jeito, tem que fazer essa conta. 2,058 por 600. Vamos fazer. Porque aí já vai sair a nossa média que a gente quer colocar aqui para dar o resultado final. Vamos pegar aqui, tudo isso aqui. 2,058 para 600, ou melhor, quantas vezes 600 cabe aqui? 3. 3 vezes 600, 1,800. 1,800 para 2,058 dá... 258. 258 não dá para dividir por 600. Então, coloca uma vírgula aqui e coloca um zero. E agora, vai dar 4. 4 vezes 600, 2,400. 2,400 para 2,580 dá 180. E aí, 180 não dá para dividir por 600. A gente coloca um zero aqui. 1,800 por 600 dá 3. 1,800 menos 1,800, 0. Então, a média é 3,43. Isso está na nossa alternativa B. Uma questão bem interpretativa. Não tinha segredo. Você só tinha que ter lembrado a média. O que ele queria. Ele queria a média de acertos. Então, 204 candidatos acertaram 5. 132, 4. E aí, você teria que multiplicar um pelo outro. E depois, dividir pelo total de candidatos que foi fornecido pelo exercício. Espero que você tenha entendido. Se você se perdeu em algum lugar, volta o vídeo. Toma cuidado nessas multiplicações e somas aqui, para você não se perder em nenhum lugar nessas continhas aí. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, dá aquele joinha. E deixa aqui nos comentários o que você está achando do novo áudio do Matemadicas. Vamos para a próxima questão. Muito obrigado e tchau.